Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar montando os seus trajes modded pelo modo diretor, rapaziada É exatamente isso, é uma saga, é uma série que tá meio devagarzinho galera Mas é porque tem muito vídeo, tem muita coisa, tem que trazer muita coisa, enfim A galera tá pedindo, mano, traz o traje preto lá com colete, calma Vamos lá, vamos trazer primeiro o puro white aqui, que eu já comecei Vocês podem ver aí, ó, tem aí o sapatinho do Tron branco, com a meia na canela branca Tá já com crachá, né galera, a palavra mod, enfim Então assim, pra você que tá chegando agora de paraquedas Pô, irmão, não tô entendendo é nada, você tá de brincadeira, vamos lá Eu criei uma playlist, tá escrito assim galera Trajes modo diretor full Ali eu só selecionei os trajes, os vídeos, que eu consegui montar esse traje aqui dessa forma também Tem um da bolsa lá, é uma sériezinha, acho que tem 5 vídeos lá por enquanto Então vai lá, assim galera, lá no canal, lá tá escrito playlist, tá bom Vai lá e tem lá escrito a playlist, trajes modo diretor full É o começo desse traje que vocês estão vendo aqui Então a gente vai montar, vamos aqui começar a finalizar o nosso traje full por white Beleza? Então vamos lá Galera, tem um detalhe aqui importante, ó Como eu desci do modo diretor com uma camiseta xadrez Qualquer parte que você vier xadrez no seu traje Quando você quiser adicionar algum acessório, ele todo vai desbugar, tá bom? Então olha aqui, ó Primeira coisa aqui, já vou vir na loja de máscara aqui, ó A gente vai usar a máscara do palhaço Vem aqui, palhaços Clica pra cima, tá vendo galera, ó Desbugou, tá vendo, ó Vou selecionar aqui, ó Tá? Ele desbugou, mas eu já tenho aquele traje salvo lá Então todo traje que você tiver Tá? Que tenha a qualquer roupa Qualquer item ali de roupa Xadrez Vai desbugar Então se é o seu caso, como o meu aqui Você vai pôr a máscara, tá? Põe a máscara do palhaço aí, ó Vai vir nesse telescópio bem aqui do lado, ó Bem aqui do ladinho aqui tem Esse telescópio Você vai vir aqui andando no cantinho, ó Seta pra direita Opa! Não deu Tá, vamos lá Volta aqui Vamos vir andando aqui Andando aqui, galera No cantinho aqui, ó Seta pra direita Deu uma bugadinha Segura o menu de interação Vai vir estilo O nome do meu traje que tava lá ali, galera Que eu vou usar ele Tá escrito crachá Aqui, ó Crachá Eu clico nele, saio andando e PAM! Pronto, coloquei, né? A máscara do palhaço e não desbugou Se eu colocar, vocês viram lá que desbugou, né? Então vamos lá Beleza, primeiro passo eu já fiz Vamos deixar nossa restauração em última localização Restauração em última localização É muito importante Tá bom, galera? Aí vocês fazem uma alteração Tá? Eu vou É... Dessa forma que eu fiz aqui Eu vou salvar o traje Porque ele é Um traje que Ele tá com alguma coisa Xadrez Tá bom, galera? Então, às vezes desbuga ali Então só pra Só pra deixar Tudo pá aqui Eu já vou voltar aqui na loja de máscara Rapidinho, ó Já cheguei Vou vir aqui E vou É... Salvar aqui, galera O traje Beleza? Vou ensalvar em cima de crachá Mesmo Tá? E... E... Talvez, beleza E quem não tiver xadrez, molecada É só pôr a máscara e ir embora Isso aqui eu tô ensinando pra quem Tiver a dificuldade aí De... De... De ver que Ah, tá desbugando, né, mano? Que merda Comigo dá tudo errado Eu sou um bosta Não, é porque xadrez desbuga mesmo Beleza? Tô indo lá na corrida contra o relógio Chegando lá Eu volto com vocês O Enoch O Enoch Único que consegue desenrolar Pra fazer uns trajes Igual vocês faz Nós tá fazendo aqui É o único Mas ninguém consegue Então, e... Sim, mas é Vamos lá Beleza, pessoal Cheguei aqui na corrida contra o relógio Tá bom? É... Eu vou... Como aqui, pessoal A localização aqui da corrida Tá bem nesse... Né? Nessa quebrada aqui Numa rua sem saída Tem a... Uma torre aqui Enfim Eu vou usar o meu motoclube Vou usar uma moto minha mesmo Pra fazer aqui o esquema Da... Do motoclube aqui da... Da corrida Beleza? Então vocês peguem aí Uma moto de vocês Ou um carro De rua O que você estiver mais perto E mais fácil Vamos aqui Acionar aqui A corrida contra o relógio Crisando, galera Se você estiver vendo esse vídeo Um outro dia E você tá Vendo essa localização Que eu vou mostrar aqui Pra vocês agora E a corrida não estiver aqui Não se preocupe Porque toda quinta-feira A Rockstar muda essa localização aqui E normalmente Com certeza Ela vai estar em outro local Beleza? Mas é só achar ela pelo mapa E fazer igual Vou fazer aqui agora Então vamos dar a setinha Pra direita Iniciou Segura a seta pra baixo Coloca no personagem Do modo história E confirma Eu fio Eu quero que você se fuda Bobão Você tá parecendo Aqueles molequinhos Besta retardado Beleza, pessoal Chegando aqui No modo diretor Chegando aqui No modo história Vamos clicar aqui Em modo diretor Chegando aqui No modo diretor Pessoal Vamos vir aqui Escolher atores do favorito Eu vou excluir Todos esses trajes aqui Beleza? Vamos vir agora Em atores Animais E vamos adicionar A nossa ave Seja ela qual for Menos a galinha Beleza? Vamos apertar Y Ou triângulo Se tiver no PS4 Vamos voltar aqui Agora vem na opção De personagens Do online E vamos adicionar Também o nosso GT online 1 No meu caso é 1 Se você estiver fazendo Com o personagem 2 Vocês adicionam O GT online 2 Volta Vai vir escolher Atores do favorito E vai ficar Colocando o analógico Pra cima ou pra baixo Ali galera E vocês vão ver Que a ave não vai duplicar Ainda na gaiola Beleza? Então se ela não estiver Duplicando Vamos lá Agora é só apertar aqui Ver o bolinha Pra voltar aqui Se tiver no PS4 É o bolinho Tá? E vamos clicar aqui Pra sair Pra sair Para o modo Diretor Beleza? Chegou aqui No modo história Start GT online Jogar GT online Sessão Apenas por convite Beleza pessoal Chegando aqui na sessão Como a gente deixou A nossa restauração Em última localização É só vir aqui em estilo Paraquedas Ligo paraquedas Tá bom galera Aí sai do menu Que espera fazer aquele save No canto Inferior direito Da tela Que é o salvamento Ali do jogo Olha lá Salvou Beleza Agora volta lá Em estilo de novo Paraquedas E desliga Tá bom? Volta Pega a nossa motinha Que já aparece do nosso lado Aqui Beleza? E o mesmo procedimento Seta pra direita Iniciou o desafio Contra o relógio Segura a seta pra baixo E coloca no personagem Do modo história Do modo história Mesmo esquema Galera Menu de interação E clica em modo diretor E aqui pessoal No trailer A gente já vem aqui Escolher atores dos favoritos Coloca o analógico Pra cima Ou pra baixo E deixa ele pressionado Galera E você vai ver Que a ave Lá dentro da gaiola Vai começar a duplicar Lá pessoal Já tô com dois couve E assim É o seguinte pessoal Vai multiplicar ali A ave infinitamente Ali E vai chegar um ponto Que o seu personagem Que tá dentro do trailer Passa pra dentro da gaiola Então é normalmente ali De 25 a 27 minutos Mais ou menos O analógico ali É pressionado pra cima Ou pra baixo Nesse esquema Que você está vendo aqui A câmera pra um lado Pro outro E vamos ter que aguardar E assim que esse tempo passar Eu já volto com vocês Beleza pessoal Então aqui ó A personagem já passou Pra dentro da gaiola O que a gente vai fazer galera Eu deixei passar Mais uns 5 minutinhos A mais Mesmo depois Que ele passou A primeira vez Aqui pra dentro da gaiola Eu deixei Duplicar mais uns 5 minutinhos A mais Pra ficar bem bugado Mesmo Agora a gente vai Remover a ave Aqui ó Eu vou apertar Y Ou triângulo Se tiver no PS4 Tá bom Remover a ave Beleza Agora a gente vai fazer O seguinte galera A gente vai voltar aqui Vai vir atores Praiano Quando calçadão Vamos ficar apertando aqui Pra mudar a aparência Aqui E você já pode ver Que já tá vindo Os trajes de mod Tá bom Então o que a gente vai fazer galera A gente vai fazer o processo De congelamento Tá bom Como que funciona Então tá galera Como que funciona A gente volta Volta Vai vir Escolher atores do favorito Né Aí colocou aqui em cima Agora volta Atores Praiano E fica apertando aqui Pra mudar a aparência Tá A gente vai fazer isso Bem rápido Vamos lá de novo Vou fazer devagar Mas é rápido O que você vai fazer Volta Volta Escolher atores do favorito Agora volta Atores Praiano E fã do calçadão E fica mudando aqui Tá bom E a gente vai fazer Esse processo rapidamente Tá Vou fazer um pouquinho Mais rápido Pra vocês verem Vou mudando aqui Volto Volto Escolher atores do favorito Agora eu volto Atores Atores favorito Aperta o atores Praiano E muda os trajes Beleza Então galera A gente vai fazer Esse processo Infinitamente Até a gente congelar Aqui ó O que eu quero congelar Do traje Eu quero congelar O sapatinho do Tron A meia na canela A palavra mod E o crachá da IA E a máscara do palhaço Beleza Eu só vou deixar O peito ali Desbugado Tá E se ele congelar A gente tem um esqueminha Pra descongelar ele Beleza Então vamos lá Eu vou fazer esse processo Aqui Quando eu tiver já congelado Tudo que eu quero Tá galera Depende Isso depende muito Depende 15 minutos Meia hora Depende muito aí Da forma que você vai fazer Tem que ter paciência Então Quando você Quando eu congelar Tudo que eu quero congelar Tá bom E qualquer coisa Qualquer anomalia Que tiver aqui E que eu precisar Ensinar pra vocês Eu ensino Beleza Então Vou lá Continuar o processo aqui Quando eu tiver Aí no esquema Eu volto com vocês Beleza 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 pessoal Aqui é o seguinte Pode ver que já Começou congelar aqui Tá bom galera Em menos de 10 minutos Eu já fiz o primeiro componente Congelar aqui Congelou a palavra mod E a meia Na canela branca Beleza Então é o que eu tô Como eu falei lá Eu quero congelar Eu quero congelar O sapatinho do tron A meia na canela A palavra mod O crachá E a máscara Ok pessoal Então começou Já congelar Algumas coisinhas aqui E agora é só Continuar o processo E aí Quando eu tiver Congelado mais Alguma coisa Eu já volto com vocês Beleza galera Vamos lá Beleza pessoal Voltamos aqui E já congelou A máscara Agora tá Tudo congelado Que eu quero Menos o crachá Mas galera Eu falei do crachá E tudo Que tinha que congelar Mas enfim Não precisa Por quê Porque a gente já subiu Com o GT Online Certo A gente já subiu Com o GT Online Com o crachá Aí a gente faz O transfer Entendeu Então agora O que a gente vai procurar Galera Primeiro passo Pra mostrar o pro white Monstro aí Vamos montar o pro white Topzera Vamos achar um colete Que seja bem apertado Um colete branco Um colete que seja Bem apertado Então o que você vai fazer Galera Você vai adicionar Vários tipos de colete branco Várias roupas Tá bom Vários tipos de colete branco Menos roupas Que tenha Alguma coisa Ali galera De É Roupas natalinas Aquela luva Do lobisômico Os dedos Caunhona Pra fora Lá e tal Enfim galera Então agora é a hora Eu vou adicionar Vários tipos de colete Porque galera A gente quer o colete apertado Pro nosso crachá Daí Fica mostrando no peito Senão não tem graça Ela vai apontar um coletão Lá E o crachá Daí É escondido Então tem colete Que ele é gordão E tem o colete Que é mais apertado Que é mais magrinho Beleza Então vou dar um corte Já volto Beleza pessoal Já adicionei aqui Vários tipos de colete Vários mesmo Então beleza Então vamos lá Agora é só a gente voltar Escolher os seus favoritos Né Aí vai já Em cima do GT Online Um que tem o crachá Clicou pra cima Pronto Já passei todos os crachá E distintivo Pros meus trajes aqui E olha aí galera Já tem um aqui ó Né Já tem um que tá mostrando Um crachá no peito Beleza irmão Ó Tem outro aqui Adicionei um Adicionei quatro Dois tá com o crachá Mostrando e os outros dois Olha lá galera Só a pontinha dele escondido Então Não fica legal né Não vai ficar da hora o traje Mais uma dica top Arrebenta no botão de like Sem dó daquele jeito Tá então galera Então eu tenho dois tipos De traje aqui Né Que ele aparece O crachá da IA E o distintivo Né Dois tipos de colete Então eu vou sair Qualquer um desses aqui Pro modo história Vou sair aqui do diretor Vou entrar pro diretor Do diretor pro modo história Do modo história Eu vou voltar pra dentro Do trailer né Pra dentro do diretor Pra essas máscaras É Do palhaço Se transformar Nas máscaras do pinguim E todas essas roupas Que tá aqui galera Elas vão se transformar Em algum outro tipo de roupa Tá bom E se ver que tem Alguma coisa de natal Não vai descer Porque o traje Não vai ficar lá no online Beleza Então vamos sair aqui Cliquei com o traje Tô aqui no modo diretor Tá certo E do modo diretor A gente vai apertar O menu de interação E vai clicar na última opção Lá Tá bom galera Sair do modo diretor Beleza Aí a gente vai entrar No modo online No modo online não Perdão galera No modo história E aí do modo história A gente vai voltar Pra dentro do modo diretor Aonde a nossa máscara Do palhaço Vai É Se transformar Na do pinguim Com a do pinguim A gente consegue Descer pro online Com o traje Tá Menu de interação Um clique pra cima E clica em modo diretor Beleza E aqui é o seguinte galera Ó O método tá top Cês vai ver Como que esse traje Vai ficar aqui Vai ficar top Puro white Com braço invisível Vou tentar fazer Uns braços invisíveis Com o coldre Vou tentar fazer Da melhor forma Tá Então escolher a torres Favorito Vem aqui ó E tá aí ó Todas as trajes Já estão com a máscara Do pinguim Beleza Olha aí galera Ó Um ficou com a roupa De natal Olha só O que eu acabei de falar Aconteceu Tá Um se transformou Em um paletó De natal Ali com as estrelinhas Então provavelmente Esse paletó Ele não vai chegar No online Não vai salvar o traje Tá Capaz de nem chegar lá Vai aparecer Com a roupa Que a gente subiu Então como eu tinha Dois galera E logo Ó Os outros dois ali Ficou beleza Mas o crachá Não tá aparecendo no peito Como eu tinha dois Com o crachá Aparecendo no peito Com o colete branco Eu vou no outro Esse paletó azul aqui Vai dar merda Tá Vai dar merda Então galera Prestem muita atenção Trajes que tem Itens natalino Eles não descem Pro modo online Tá bom Ele não vai descer Pro online E você vai passar Um bom tempo Dentro do modo diretor E vai chegar lá no online Não vai descer o traje E ainda vai falar Que Ah irmão Não funciona Deu hot fix Não é galera Presta atenção Nas dicas A luva peluda Com a unha grande Lá do blomizome Não vem E qualquer tipo De item natalino No traje Não vem Tá bom Então vou clicar Com esse traje aqui Que tá com o colete Apertado Com o crachá Pra fora Invisível ali Beleza Pode ver que a luva Ali Tá aparecendo a luva Então quase certeza Que esse traje vai vir O outro lado Paletó Azul Das estrelinhas Brancas Não vai vir Tá bom Então daqui do modo diretor A gente vem em menu de interação E clica pra sair do modo diretor Agora sim Né A gente vai lá Pro online Beleza Então menu de interação Clica em sair É Sair do modo diretor Beleza Tem certeza Confirma Tá certo E aqui do modo online É o processo padrão A gente vai Direto aí Pra uma sessão de convite Aqui é o modo Modo história Né Então start GT online Jogar GT online Sessão Apenas de convite Beleza Bora lá Galera Lá deu um erro Né Não vai dar um erro Aí vocês confirmam Vai vir pro modo história Eu já cortei essa parte Tá bom Deu um erro lá Vem pro modo história Do modo história Eu venho e crio uma sessão de convite Beleza Já venho direto aqui Agora Pra sessão de convite Tá bom Onde eu vou aparecer com traje Né A parte invisível Não mantém Eu vou ensinar Como que você vai manter Os braços invisíveis Ele se transformou É A parte invisível Se transformou Nesse paletó Fica tranquilo Que no próximo vídeo Eu vou ensinar vocês Um truque insano Tá A gente vai manter O nosso colete Vamos colocar Algum item por baixo Ou até mesmo Manter as partes invisíveis Ali Os braços Beleza Galera Vem aqui pra loja de roupa Salvem o traje de vocês Não importa da forma Que ele vai ficar Porque a gente quer o colete branco Tá bom A gente quer o colete branco Então vem Salve num slot de vocês aí Ou num slot que já esteja ocupado Ou num slot vazio Não importa Vou colocar o nome aqui Colete Tá bom Vou escrever colete E agora vou cometer suicídio Pelo menu de interação Por que, irmão? Porque assim a gente sabe Se o traje vai ficar salvo Porque as vezes Mesmo a gente chegando Com o traje aqui tudo O traje não salva Tem algum hotfix Tem alguma coisa Que aqui no online Não permite que você tenha Aquele traje Beleza Então eu vou cometer suicídio E se eu aparecer Com o nome aqui Menos de interação A gente vai vir em estilo Se tiver o nome Que eu escrevi colete Beleza Se tiver o nome Que vocês escreveu aí Beleza O traje tá salvo Pronto, galera Tá salvo Tá Aí vocês me perguntam Irmão Tem como eu tirar aqui Esse paletó No meu caso, né? Vai que aparece um paletó Pra vocês Tem como tirar? Galera Eu vou mostrar aqui Que se eu tirar Vai sumir as palavras mod Olha lá Sumiu as palavras mod Sumiu o colete branco Não tem Só tem como a gente mexer nele Dentro do modo diretor Então aguardem o próximo vídeo aí Tá insano Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto It's the dream It's the dream